E aí, galera, tranquilinho com vocês, Matheus, não vou ter me passar vergonha aqui. Só vou pegar o celular aqui. Você já mandou material lá no Instagram? Já, hoje já mandou. Você já mandou no Instagram? Vamos lá. Pode. Só um pouquinho, filhão. Vou abrir aqui para me identificar aqui, achar a galera. Tudo bem com vocês, né? Estou ao vivo, né, Matheus? Estou ao vivo. Vai pular anúncio. Top, top. Raquel Santos. Olá, Raquel Santos. Fala, tudo bem com você? De onde vocês são, galera? Depois tem que buscar agora, que minha área está acabando já, viu? Juliana, Elton Cistro. Boa noite, professor. Tudo beleza? Ipatinga, Flavita. Abraço para a galera de Ipatinga. Flavita, tudo bem? Engenheiro Pedro. Boa noite. Mestre Marcio Souza. Boa noite. Monstro. Boa noite a todos. Maria Ávila. Boa noite, meu querido professor. Boa noite, Maria Ávila. Vanessa Mendes. Boa noite, professor. Liza Oliveira. Boa noite, meu professor. Top, Andréa Prado. Boa noite, professor. Rose, Neide Rita. Boa noite, professor. Liza Oliveira. Camassari. Abraço para a galera de Camassari. Luiz Moreira. Rio de Janeiro. Abraço. Membro aqui do canal. Valdete. É hora de vapar com a galera. Top, Márcio Souza. Palhoça. Abraço. Alessandra Gomes. Boa noite. Tony Anderson. Ipuyuna. Minas Gerais. Abraço, Rodineide. Eu sou de Goiás. Minha cidade é Nova Glória. Goiás. Abraço para você. Estou em Santa Catarina. A galera falando aí. Já temos 58 pessoas online e ao vivo, né? Deixa eu pular um pouquinho aqui. Arquiteta Fabiana. Boa noite, professor. Balneário Camboriú. Santa Catarina. Abraço. Magno. Magno. Inga. Abraço. Boa noite. Dener. Vieira. Aracaju. Top, top. Ivani. Boa noite, professor. Juliane. E a galera está chegando. Como bom as coisas com vocês, tudo bem? Galera, mas vocês não têm noção da ventania que está acontecendo aqui neste exato momento. Nossa, mas está muito, mas é muito vento lá fora, né? Chove lá fora e aqui. Está fazendo frio mesmo, viu? Nosso Deus, não é? Tem que ser porque senão as coisas não dão certas, né? Mas está tudo bem com vocês, né? Material de dados que está no chat. Já está, Matheus? Já. No chat, está no Telegram. Aqui. Tem que pegar a comida, tá bom? Tudo na paz aí, né? Vamos começar? Ah, não. Tem mais um minutinho aqui de papo, não é verdade? Vamos lá. Josimar, professor. Recentemente fiz uma prova do concurso. Consegui a segunda colocação. Graças ao bom Deus e a você por utilizar sua técnica. É, realmente tive sucesso. O senhor é o cara. Valeu, Josimar Santos. Abraço para você. Muito obrigado pelo depoimento aí, beleza? Beleza? Dene, fala monstro. Monstro top, top, Valvete. Hoje o dia vai ser produtivo. Com certeza. Chuva é bênção, verdade. Manuel, poço verde. Abraço para você, Manuel. É isso aí. Roberta, boa noite, professor. Fenomenal. Top, top. Já temos 62 pessoas ao vivo. Rose Abdon, em conselheiro. Lafayette também está ventando muito, é? Se bem que daqui a conselheira Lafayette deve dar uns... Há uns quantos quilômetros? Uns cem, talvez, né? Não é tão longe, né? Aqui, aqui, San... 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 SJ Campos já ventou e choveu. João Batista, boa noite, professor. Paulo Sabino, engenheiro. Professor, existem técnicas para a prova da CESP? Existem, sim. Eu tenho dicas para a CESP. Inclusive, eu tenho gabarito exclusivo, específico para a CESP, tá bom? Se quiser conhecer mais, chama o nosso suporte aí, que a galera vai te passar todas as informações. Nós temos aí curso para redação, português, técnicas para concursos, gabarito, né? Vários cursos que vocês poderão fazer aquisição aí. Lembrando que a nossa comunidade técnicas para concursos, nós já temos a data marcada do lançamento, filhão, dia 26, 27 e 28 deste mês agora, tá bom? Então, assim, você que estava aguardando a comunidade aí, por um mega desconto, né? Um descontar-se, considerando o valor de todos os cursos, chegou o momento de você aproveitar a sua oportunidade. Mas antes de você fazer a aquisição, você vai entrar, você vai assistir as aulas, né? Dia 26, 27 e 28. E já existe o grupo de WhatsApp. Não perca a sua oportunidade. Mas daqui a pouco o Matheus vai enviar o link do grupo para vocês já entrarem lá no grupo, beleza? Vocês vão ser os primeiros, porque a nossa propaganda, ela vai começar amanhã, tá joia? Mas a galera da live já estou divulgando aqui. Vocês, ó, entrem no grupo que lá vão enviar todos os materiais, todas as informações para vocês, tá joia? Não reparem, estou um pouco cansado hoje, tá? Hoje estou um dia meio cansativo para mim mesmo, beleza? Só para vocês terem ideia, eu estou com muito sono. Eu sei que daqui a pouco esse sono vai embora, a gente acaba ficando animado. Matheus, pode colocar 18 livros, porque está muito calor aqui, tá? É, daqui a pouco eu fico animado com a galera aqui, tá bom? Estou sempre no início da live, é assim meio desanimador mesmo, mas está de bom tamanho, belezinha? Bora lá, começar a nossa aula. Pode enviar aí, Matheus, o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Já, ó, vá para a gente, entra de uma vez. Eu tenho três recados aqui para três alunas, né? Uma aluna se chama Mirelle Dark, acho que é isso mesmo. Ela é da comunidade, muito obrigado por você ter feito a aquisição da nossa comunidade. Ela perguntou por qual curso que ela deve iniciar. Eu sempre aconselho os meus alunos a começar pelo curso de Interpretação e Compreensão de Texto, porque ele é o curso menor que eu tenho na comunidade, cheio de informações, informações impactantes que as bancas têm cobrado nos dias de hoje. Então, o primeiro curso é ele. Depois dele, eu sugiro que você assista ao curso de Técnicas para Concursos Públicos, tá bom? Que é um curso que eu regravei agora. Depois dele, você passa para o curso de Gabarito. São os três cursos em sequência. Depois, pode ficar à vontade quanto aos demais cursos, tá joia? Se você ainda não está na comunidade, eu sugiro que você não faça a aquisição agora, né? Porque nós teremos é um descontarço para a galera no dia 26, 27, 28. Mas se você tiver prova antes e quiser fazer aquisição, já pode entrar em contato com a equipe, tá bom? A gente dá um desconto bacana para vocês. 98 pessoas que estão ao vivo. Beleza. Vamos começar com a questão que eu coloquei hoje no Telegram. Bacana. Então, vamos lá. Questão 1, Telegram. No período composto, é correto afirmar, letra A, dois verbos e duas orações dependentes? Letra B, dois verbos e duas orações independentes? Letra C, dois verbos e duas orações? E a letra D, dois verbos e duas sintéticas? Marque aí que eu quero ver a galera marcando. Boa noite, Cláudia. Tudo bem? Boa noite, Sônia. Top, top. Mirelle Dark. Boa noite. Mirelle, já foi o recadinho? Já foi, tá bom? Entendeu, né? Curso de Interpretação de Texto primeiro, técnicas para passar em concursos. Depois, o gabarito tá joia. Ariel, letra C. Vera Lúcia está embaçado. Mirelle Dark, letra C. Ronaldo, letra C. Valdete, tá embaçado. Duas pessoas falam que tá embaçado. A mesma pessoa. Elton, letra C. Raquel, letra C. Angelita Silva também está embaçado. Elizabeth dos Santos. Boa noite. Cláudia Oliveira, boa noite. Silva, letra B de bola. Não estou enxergando, Matheus. A galera não tá enxergando, não, Matheus. São quatro alunos, e aí? É isso, hein? Hã? Na câmera. Não dá uma olhadinha na câmera, Elisa. Tudo normal. Tudo normal? Tudo normal. É, obrigado, professor Mirelle. Valeu, Mirelle. Ivone Pereira, a imagem está muito ruim. Imagem perfeita. Ó, aí é complicado, né, galerinha? Vamos lá. Está embaçado. Uns falam que a imagem está embaçada. Outros falam que está perfeita. Será que na internet vocês não? Esse tempo chuvoso aí, não? Bom, vamos lá. Mesmo que a imagem esteja embaçada, eu vou ler para vocês, né? Vou passar as explicações. O material didático já está aí para vocês, também no chat. Está joia? É muito importante isso aí. Bom, aqui é o seguinte, ó. No período composto, é correto afirmar. Período composto, ele pode ser por coordenação e pode ser por subordinação. Quando o período composto for por coordenação, nós vamos encontrar as orações coordenadas, sintéticas, assindéticas, aquelas aditivas, adversativas, explicativas, por aí vai, que eu não vou falar sobre isso hoje. Quando o período composto for por subordinação, nós vamos encontrar as orações subordinadas, que pode ser as subordinadas substantivas, as subordinadas adverbiais e as subordinadas adjetivas, né? Mas só que, apesar de eu não estar ministrando aula sobre esse assunto hoje, independentemente de ser oração coordenada, oração subordinada, não sei das quantas e qualquer coisa desse tipo, o que você vai observar? Toda oração, obrigatoriamente, ela tem que ter um verbo. Então, o período para ser composto, ele tem que ter dois ou mais verbos. Então, se eu encontro dois verbos aqui, dois verbos aqui, dois verbos aqui, dois verbos aqui, então, eu já sei que este período sobre o qual nós estamos falando é um período composto por duas orações e dois verbos, porque a própria banca já me falou sobre isso. Só que tem um detalhe. Quando você encontra dois verbos e duas orações dependentes, você está diante das orações coordenadas, tá? Normalmente. O período composto é correto afirmar. Ele pode ser com duas orações coordenadas? Pode. Mas é obrigatório? Não. Por quê? Observe. Duas orações independentes. As orações coordenadas são orações independentes. As orações subordinadas são orações dependentes. Aqui eu falei coordenadas, mas é subordinada. As subordinadas são aquelas orações que dependem umas das outras. E as orações coordenadas são as orações independentes. Belezinha? Tá. Então, o que acontece? Já que ele pode ser tanto um período composto por coordenação quanto um período composto por subordinação, eu não posso marcar nenhuma das duas. É claro, se você encontrar um período com duas orações dependentes, tranquilinho, este período é composto, sem problema algum. Só que como eu vou marcar a letra A, sendo que a B também está correta? Então, na verdade, as duas informações, elas estão certas. E talvez você pergunte. Então, cabe recurso? Cabe tapa na beiça. Sabe por quê? Ô, menino, deixa eu falar para você uma coisa. Preste muita atenção no que eu vou falar. Tá? Tá ventando muito aqui. Eu quero ficar tranquilo. Não quero xingar vocês. Mas vocês têm que parar de ficar fazendo essas perguntas meio idiotas. Por quê? Eu sei que eu falei a questão de se cabe ou não cabe recurso. Mas o que você vai aguardar? Você sabe... É isso que eu vou dizer para vocês que agora eu só falo para os meus alunos. Vocês sabiam que existe uma diferença muito grande? Bebeu uma aguinha aqui porque a tosse já começou. Tira o microfone só um pouquinho, por favor. Tá vendo? Então, vamos lá. Na verdade, o que acontece? Eu só falo isso para os meus alunos. Existe uma grande diferença na vida entre as coisas certas e as coisas corretas. Tá certo? Exemplo. Se tiver aqui uma avenida e você precisa atravessar aquela avenida. Você olha para um lado, olha para o outro. Você atravessa. Está certo? Está. Mas está correto? Não. Por quê? Porque para estar correto, você deveria atravessar na faixa de pedestre. Imagine que você chega diante de uma rotatória. Você olha para a frente, não vem carro, olha para trás, não vem carro, para a direita, não vem carro, para a esquerda, não vem carro. Você vai devagar e entra. Está certo? Está certo. Mas está correto? Não. Porque o correto é você parar. Então, às vezes, as pessoas sabem o que significa uma coisa certa, mas não sabem diferenciá-la de uma coisa correta. Em outras palavras, dois verbos, duas orações dependentes, certo. Dois verbos, duas orações dependentes, certo. Mas como que eu vou marcar, sendo que a banca está pedindo para eu marcar a correta? É correto afirmar. Não é que é certo afirmar. Olha só que dica interessante. Então, nem sempre a correta é a certa. Por isso que eu falo que a correta é aquela mais abrangente, né? É aquela que não faz acepção de pessoas e coisas. Olha como que as coisas encaixam bem na mente da gente, para a gente conseguir compreender a análise de uma questão. Se eu parto para a letra C, dois verbos e duas orações. Beleza? Opa! Então, um período para ser composto, ele tem que ter dois verbos e duas orações. Se eu parto para a letra D de dado, dois verbos e duas sindéticas. Não, sindética está relacionado às orações coordenadas. Então, a correta é vá para a letra C de casa. Quem acertou, vai vapando nesse chat. Ah, beleza. Ok, obrigada. Não dá para alterar. 10, 80, você travou. Não sei o que é isso, não. Não abra opção de vídeo, Elizabeth Dias. Ops, está perfeito agora. Muito obrigada. Está travado na resolução 14. Que top vapa, desvapé, irmã. Engenheiro, eu, David William. Quero aqui, está normal. Beleza. Quer saber quem vapou? Wallace Vapa, Márcio Vapa, Cristina Vapa, Mirelle Dark Vapa, Alessandra Vapa, Margarida Gonçalves Vapa, Maria Ávila Vapa, Ednalva Campos, Top Edmilson Santos, está top professor Silva Carolina. Não vai dormir agora. Irmã, mestre, Ercília, sei de casa. Top, top. Tudo normalzinho aí, Matheus? Tá, tá bom. É? Hã? Ah, tá. Beleza. Vamos lá para a nossa próxima questão. Bacaninha. UFIS 2023. Vamos lá, galerinha. De acordo com o manual de redação. O que é manual de redação? Nem li, nem vou ler, nem vi, nem vou ver. Da presidência da república? Sério, é da presidência, nem sabia disso. De 2018, a respeito do campo, assunto, é correto afirmar que ele, letra A, precisa promover o conteúdo do documento de forma extensa. B de bola deve dar uma ideia geral do que trata o documento de forma sucinta. A letra C, pode fornecer uma vaga ideia do documento de forma fragmentária. Letra D, dedica-se a convencer quem lê de forma organizadora. E letra E, produz expectativa em quem vai receber o texto de forma misteriosa. Ah, mas esse negócio não é da minha área. Eu não vou falar mais nada, não. Eu não vou falar mais nada. Você só marca, eu sei que você vai errar mesmo, tô brincando. Marca aí, galerinha. Quero ver quem vai acertar esta. Quero ver quem vai acertar esta. Ariel Mota, dedidado. Larissa, B de bola. Irma, B de bola. Cristina, dedidado. Tony, letra A, de amor. Eliane, B de bola. Bruno Oliveira, B de bola. Cléria Oliveira, letra D de dado. Valdete, Rodrigues, Vapen. Margarida, B de bola. Wallace Silva, dedidado. Ednara, B de bola. Rosineide, Rita. Aí, professora. Agora o bicho vai pegar. Vai mesmo. Quero ver. Engenheiro, B de bola. Rosineide, B de bola. A maioria marcando B de bola. Alguns, dedidado. Vamos lá. Quero ver se é B de bola ou dedidado, hein? B de bola está brigando com dedidado. Agora o pau vai quebrar aqui. Quero ver qual é a visão da galera. Filhão, tenho falado insistentemente aí com vocês, né? Sobre estas questões de você analisar uma questão de concurso público e você conseguir acertar aquela questão por meio da análise das palavras. Porque o que acontece? Eu não tenho dúvida acerca disso que eu estou falando com a galera. As pessoas, nos dias de hoje, elas têm uma dificuldade muito grande em interpretar as palavras. E eu falei isso muitas vezes para os meus alunos. Que o homem sábio é aquele que não tropeça em palavras. Quando a gente se refere a palavras, nós estamos nos referindo a palavras faladas, palavras escritas ou palavras marcadas. Então, existem muitas questões, independentemente do conteúdo, que você consegue acertar. É um pouco de técnica e um pouco de conhecimento. Por exemplo, de acordo com o manual de redação, vamos partir do seguinte princípio. Eu nem sabia que existia manual de redação lá da presidência da república. Faça de conta que eu não saiba nada sobre isso. Caiu lá na minha prova alguma coisa sobre redação oficial, que é a redação realizada sobre esses detalhes. E a banca, abençoada, me fez uma pergunta e é questão de 2023. Aí, o que o aluno faz? Quando cai a referência bibliográfica lá no edital, ele tem uma tendência de ler aquela referência toda. Como muitas pessoas leram praticamente a redação oficial toda, chegaram nessa questão. E agora? E agora, porque não basta você, para ser aprovado em um concurso, ter conhecimento. O conhecimento sem técnica, as chances de você errar, são muito grandes. Por quê? Porque as bancas, elas perguntam coisas que parecem que não têm nada a ver. Eu vou mostrar para vocês na próxima questão. Que coisa impressionante. Parece que quando as bancas, elas formulam as questões de concurso, parece que elas formulam para a gente errar na questão. Então, a gente fica meio sem saber o que fazer diante de uma situação dessa aí. Agora, você veja bem um detalhe aqui. O manual de redação, a respeito do campo assunto que eu não li, é correto afirmar. Se é correto, eu marco a positiva. Eu porto para a letra A e eu encontro a seguinte informação. Precisa promover o conteúdo do documento de forma extensa. Será que você não... Ô menino, será que você não sabe que um texto extensa é um texto cansativo? Será que você não sabe que as palavras, elas precisam ser mais reduzidas? Que nós precisamos ser objetivos dentro de qualquer tipo de comunicação? Então, quer dizer, eu precisaria ler o manual de redação para saber que isso aqui está errado? Não. O que é isso? É um pouco de conhecimento com um pouco de técnica. Tudo bem. Até agora, eu não apliquei nada de conhecimento. Mas técnico, eu já apliquei. Como que um texto pode ser extenso? Percebeu? Vamos a letra B de bola. Deve dar uma ideia geral do que trata o documento de forma sucinta. Opa, de forma sucinta? De forma objetiva? A ideia geral do documento, a redação oficial, está relacionada a documento? É, está sim. Então, é possível ser a letra B de bola. Vamos continuar analisando. A letra C. Pode fornecer uma vaga ideia do documento. Eu não quero saber de ideia vaga. Eu não preciso ler manualmente. manual de redação para saber que ideia vaga é uma coisa negativa. Eu não quero uma aula vaga. Eu não quero um pensamento vago. Como é que está o seu pensamento? Está vago. Que beleza. Que beleza não. Vai buscar um médico para você. Se o seu pensamento está vago. Você tem que ocupar o seu pensamento com alguma coisa. Ideia vaga em um texto. Se você pega o negócio e tem ideia vaga, como que você vai ler? Se a franja é a testa, o que é isso? Não estou entendendo nada. Está vago o assunto. Eu preciso ler manual de redação para saber disso? Não. Eu não marco esse satanás aqui da letra C. Eu não vou marcar isso. Eu não marco nem a letra C e nem a marca a letra A. Até agora eu estou aplicando técnica. Então, pela técnica, até agora é bem de bola. Até agora. Vamos lá? Dedica-se a convencer quem lê de forma organizadora. Professor, o que você tem a me dizer dessa letra D? Vamos pular a letra D e daqui a pouco eu volto nela. Produz expectativa em quem vai receber o texto de forma misteriosa. O que tem a ver um documento oficial com mistério? Será que eu preciso ler manual de redação para saber que não existe mistério no texto? Como que eu marco isso como a correta? Então, você percebeu que até agora deu dúvida, gerou uma dúvida? Gerou. E aí vem a pergunta. O que o aluno faz diante de uma situação dessa? Ele pega a letra A, a letra B, deve dar uma só, uma ideia geral. Ah, mas será que esse uma é um artigo? Ou esse uma é um indefinido? Esse uma é um numeral? Mas vamos lá. Uma ideia geral do que traz o documento de forma sucinta? É possível. Ele parte para a letra D, dedica-se a convencer quem lê de forma organizadora. O aluno pega essa palavra aqui, de forma organizadora, e ele fala, eu acho que organizadora é uma palavra mais abrangente, de forma organizada. Aí ele tem uma tendência de marcar a letra D de dado, principalmente por esse motivo. ele já percebeu que as duas estão em guerra. Só que agora entra o conhecimento. Um pouco de conhecimento você tem que ter. Tem um assunto. Eu vou até beber água. Tem um assunto. que eu já falei sobre este assunto aqui em minhas lives. Se eu for contar, sem exagero, eu não falei menos de cinquenta vezes, não. Dentro dos meus últimos vídeos, dentro das minhas lives. Um assunto que todas as vezes que eu vou falar sobre este assunto, eu falo com os alunos assim, ó. Prestem atenção, porque este negócio cai em prova. Já falei trocentas vezes. Acabou de cair. O quê? 90%, talvez esteja exagerando, 60% das vezes, aproximadamente, que as bancas forem cobrar alguma coisa sobre interpretação e compreensão de texto, ela vai cobrar alguma coisa sobre a diferença entre texto expositivo e texto argumentativo. Quantas vezes eu já falei para vocês a diferença entre estes dois textos? Argumentativo e expositivo. Texto argumentativo e expositivo. Os dois são padrão culto da língua. Texto argumentativo e texto expositivo. Os dois, não podem, nos dois, não pode haver figuras de linguagem. Tem que ser um texto denotativo, dicionalizado, um texto objetivo. Não pode haver figuras, não pode haver metáforas dentro desse texto. Qual é a única diferença? A diferença é que o argumentativo, você defende tese. E o expositivo, você apenas informa. E você vai observar o seguinte, todas as vezes que você perceber esta palavra aqui, convencer, convencer está ligado a texto argumentativo. Argumentar é convencer. Argumentar é defender tese. É dar a sua opinião sobre algum determinado assunto. e documento oficial, não existe nada para você convencer alguém a fazer alguma coisa. Documento oficial, você não dá a sua opinião. É importante que todos nós façamos isso para que a sociedade seja livre, justa e igualitária. Se você escrever uma coisa dessa em um manual de redação, o professor que estiveu a corrigir sua redação, ele vai pegar e falar, você está ficando louco, ele vai meter um zero sem dói, sem piedade lá para você. Esta palavra está relacionada à argumentação. Isso é técnica? Não. É conhecimento. A correta é vá para a letra B de bola. Top, top. Quem acertou? O segredo é o poder da palavra mesmo. É isso aí, Valdete. Excília, letra A. Rosineide, este professor merece um troféu. Muito obrigado. A galera está vapando. Maria Ávila vapei, Márcio vapei, Cristiane desvapei, Alba vapei, Larissa vapei, Rosineide, obrigado a Camila. Boa noite, irmã. Vapando aqui, Margarida Gonçalves vapei. Top, top. Irmã, cheguei agora, mestre. Top, Camila. É isso aí. Valeu, galerinha. Muito bom, né? Muito importante aí vocês terem essas informações, porque isso cai em prova, tá bom? Aqui. Olha só, filhão. Dá uma olhadinha nisso. Isso é uma prova, uma questão de concurso. Nós vamos aprender um pouquinho agora sobre as imagens, né? E nós temos aqui uma questão muito bacana, figurão Van Gogh, Vicente, a noite estrelada, Museu Arte Moderna, Nova Iorque, Cê das Contas. Olhe sobre tela, dimensões, Cê das Contas, disponível, tá, 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 em 2023. Minha pergunta é, você entendeu? O que a banca vai me perguntar aqui? O que você acha que você tem que analisar para acertar essa questão? Não, eu não vou passar para a questão agora, não. Eu te pergunto, a banca pegou esta pintura, colocou esta pintura, que é uma imagem, em uma prova, e vai fazer uma pergunta para mim? O que o aluno faz? Eu já, quando ele lê isso aqui, já toma uma cacetada. Quando ele vê, ele fala assim, agora tá ferrado. Será que vai me perguntar quantos espaços brancos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tem 9. Se não perguntar os espaços em curva, eu marco 9. Coitado de você. Ah, vai perguntar qual é o autor. Vai não, já colocou o autor aqui embaixo. Vai perguntar qual é o ano. Vai não, já colocou o ano aqui embaixo. Ah, vai perguntar o quê? Eu te pergunto, qual a bibliografia que eu deveria ter lido para acertar isso? Concurseiros, nos dias de hoje, continuam quebrando a cara em provas de concursos públicos, mesmo tendo domínio de matéria. Eu te pergunto, isso pode cair em que prova? Enem, vestibular, educação, saúde, direito, e por aí vai. No texto 2, o autor, ah, é texto? Nem sabia que era texto. Ué, é texto? Não estou vendo texto aqui. Por que ela não colocou a imagem? Eu vou entrar com recurso. Entra. Entra com recurso. Tenta a sorte. Faz uma análise da obra Noite Estrelada Figura 1 apenas com base nas informações fornecidas pela obra artística. Como acerta isso? Apresenta informações distorcidas da realidade retratada pelo pintor na obra Noite Estrelada Figura 1? Relaciona-se a pintura com outros saberes científicos para justificar as escolhas do pintor na obra Noite Estrelada Figura 1? Afirma que o pintor certamente dominava outras técnicas de pintura como a astronomia. Ressalta que as escolhas de Van Gogh eram baseadas somente no que sua visão permitia. E aí, o que vocês vão marcar como a correta? Agora eu quero ver o que a galerinha vai marcar como a alternativa correta. Professor, não vira monstro, não. Mas quando dissemos você que sabe está correto ou teríamos dizer você quem sabe me ajuda? Então, na verdade o correto as duas formas estão corretas. É você que sabe ou você quem sabe. As duas formas estão corretas. Eu tenho, inclusive, um vídeo muito bacana no YouTube, tá bom? Que eu falo sobre esse detalhe aí, tá bom? Eu não vou lembrar o nome do vídeo aqui agora, mas se eu lembrar aqui até o final da live eu peço para postar para vocês aí. Sim, colega, acerta o verbo da pergunta top, top, B de bola. Acredito que seja letra A de amor. B de bola, C de casa, B de bola, E de escola, B de amor, C de casa, B de bola. Grande mestre Luciano Pinheiro, Rosinei de letra A. A galera está confusa. Você que sabe ou você quem sabe. É isso aí. Ah, letra D de dado professor, não fique na frente. Eu estou na frente. Ah, é porque esse sapato está me incomodando aqui, cara. Obrigado, prof. Valeu, Mireille Letra A de amor. É isso aí. Então, vamos ver, né? Faz uma análise da obra Noite Estrelada, Figurão, apenas com base nas informações fornecidas pela obra artística. Se você perceber bem, nenhuma dessas informações que estão aqui, nenhuma, absolutamente nenhuma dessas informações, elas podem ser comprovadas nesta figura, nesse texto. Não podem ser comprovadas, tá? O que eu falo com vocês com toda a certeza? É porque, na verdade, assim, as provas de concursos públicos, talvez, vamos dizer assim, umas 70% das questões, aproximadamente, quando diz respeito à interpretação de texto, as bancas, elas cobram nos editais interpretação de texto e compreensão de texto. Interpretar um texto é diferente de compreender um texto. Interpretar um texto, você vai analisar o texto e vai colher informações que estão além do texto. Compreender o texto é você analisar o texto e marcar aquele que se pode afirmar no texto. Então, esta questão, ela está, quando eu pego na letra A, no texto, o autor, eu te pergunto, eu vou interpretar ou eu vou compreender? Interpretar, porque nada que está aqui se comprova. Então, olha, por que não é a letra A? Faz uma análise da obra Noite Estrelada, não sei, não sei que obra é essa, não conheço, segurão que eu bati o olho, não entendi, apenas, ó, 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 filhão, será que vocês, vocês não vão aprender, não? Vocês, vocês não vão aprender, quantas vezes eu vou precisar falar com vocês sobre nada, nunca, ninguém, todos, tudo, somente, estas palavras são perigosíssimas. Eu não posso dizer que todas as vezes que aparecer a palavra apenas, a informação será negativa. Por que não posso dizer? Porque nem todas as vezes, mas 99% das vezes, que aparecerá esta palavra apenas, só somente, nada, ninguém, tudo e por aí vai? Eu já desconfio. Uma análise da obra Estrelada, apenas com base nas informações fornecidas pela obra artística. Então, quer dizer, olha só, olha o perigo. Então, se esta obra artística mostra determinadas informações, e se eu falo que a obra está restrita às informações, logo, eu estou entendendo que a minha mente não pode extrapolar. E dentro da obra literária, a minha mente pode extrapolar. Se a minha mente não extrapolar numa situação dessa, o que eu vou entender disso aqui? Eu não estou aqui para criticar pintores, obras artísticas, não. Mas o que eu vou entender se a minha mente não puder extrapolar? Eu tenho que ver uma obra de arte dessa e falar, nossa, que maravilha. O que você vê? Eu vejo tudo aqui. É como se fosse essa interação. Filhão, e um detalhe, é para passar em concurso. Você tem que ter essa visão. Apenas matou. B, apresenta informações distorcidas da realidade retratada pelo pintor na obra Noite Estrelada Figura 1. Distorcidas? É verdade. Distorcidas. Ó, está distorcendo tudo. É, cabuquinho, a banca te pegou. Ô, meu filho, meu filho, não me faça arrepiar. Quantas e quantas vezes eu estou dizendo para vocês que você tem que ter a maldade para você acertar uma questão. Por que você acha que a banca colocou imagens distorcidas? É para você pegar a parada do papel lá, pegar o papel lá, é distorcida. Ó, é mesmo, é B. a imagem está distorcida, ó. Interessante, está tudo distorcido, ó. Lado direito está distorcido, esquerdo está distorcido. Olha esse meio que distorção grande, ó. Está parecendo até um redemoinho, né? Se tiver redemoinho aqui na alternativa, eu estou ferrado, porque eu já vou marcar B de bola, porque está tudo distorcido. Vai, bobo, vai achando que prova de concurso público é isso. Relaciona a pintura com outros saberes científicos, arrepio. Para justificar as escolhas do pintor na obra Noite Estrelada Figura 1, eu só vou te fazer uma pergunta. Falou mal? Não. Exaltou? Exaltou. É possível ser a letra C. Você que não tinha esta linha de pensamento, como que você iria acertar isso? Fala comigo. D. Afirma, afirma, não afirma, não afirma. Ah, esse negócio de interpretação e compreensão não cai, não. Cai. Afirmar é compreender. Não tem como afirmar interpretação. Se o texto fala sobre compreensão e interpretação de textos, são distintos. Para afirmar, eu tenho que ver isso na obra. cara, é muito lindo isso. Nós não podemos ir para uma prova de concurso público sem esta visão. Maduro, você pode ficar aqui, por favor? É muito lindo isso. Mas é muito lindo isso. Olha só, afirmar que o pintor certamente dominava outras técnicas de pintura como astronomia. Mas, professor, deixa eu te fazer uma pergunta. Dominava outras técnicas como astronomia. Está falando bem, mas então, vem cá, onde está afirmando? Eu não posso afirmar. Eu não posso afirmar. Eu tenho que interpretar, porque não existe a palavra afirmar na própria pergunta. Eu não posso marcar isso. A letra E ressalta que as escolhas de Van Gogh eram baseadas somente, somente, somente no que sua visão permita. A correta é vapa, letra C de casa. Quem acertou esta vai vapando aí. Eu errei por conta da palavra distorcida. Pois é, mas a banca fez isso mesmo. Fui na onda do distorcido e me ferrei. Boa noite, professor. Estava com saudade. Olá, Neide Souza como algumas coisas. Maiusa vapei. Professor, na descrição, agora não deu para ver mais. Essa aluna é uma verdadeira irmã, vapando sem olhar a figura C. Crindles, pai. Idenide, eu errei. Vapei no John Kennedy. Liza, vá para Márcio, professor. Só afirma, se demonstra. Só afirma, se demonstra. Deixa eu ver. Só afirma, se demonstra. Eu prefiro dizer, mudar um pouquinho sua palavra. Só se pode afirmar aquilo que eu puder comprovar. afirmação, ela está relacionada à comprovação. Bacana? Professor, de novo, texto abaixo da imagem. Errei pela palavra justificar, Angelita. Tá, mas independentemente do que está no texto, a linha de pensamento continua sendo a mesma. Essa aula é uma verdadeira terapia. Top, top. Professor, descrição abaixo da imagem. Nome da obra está. A noite estrelada e nas proposições está informando noite estrelada. Ah, tá. Estou falando, estou falando, estou falando. Papá, aqui. Figurão Van Gogh, noite estrelada, museu, tal, tal, olhos, dimensões, tal. Não entendi. A noite estrelada é o nome da obra. Mas isso não significa que afirma que o pintor certamente dominava outras técnicas de pintura. Entendeu? Não fala sobre isso. A mais abrangente continua sendo a letra ser de casar. Bola, bora lá. Galerinha, nós temos duas alunas hoje que, três alunos da comunidade, né, que me fizeram uma pergunta, acho que foi antes de ontem. Eu não vou lembrar o nome das alunas. Você sabe o nome delas, Matheus? Uma daquela que você mandou pedir para eu responder é Cléria. Cléria. A Cléria, ela perguntou, ela fez uma pergunta. Qual foi a pergunta da Cléria? Você lembra? Tá. A Cléria me fez uma pergunta da comunidade, Cléria? Seja bem-vinda, viu? Você é da comunidade. E, é claro, eu vou, todas essas lives, eu vou procurar responder, tirar uma dúvida de alunos da comunidade. Não consigo responder todos os alunos, né? São muitos alunos, mas podem mandar o suporte aí, o que eu puder responder. Na verdade, eu tenho dado as respostas para os meus alunos, mas é no WhatsApp, no WhatsApp mesmo, que manda para o suporte, eu tiro a dúvida lá. Quando eu percebo alguma coisa que dá para fazer interação na live, eu trago para cá, tá joia? E nós temos duas alunas, uma me fez uma pergunta, acho que não foi a Cléria, que o professor disse. Não sei se foi também. Ela perguntou? Ah, tá. Entendi, entendi. Então, a Cléria é a outra. Aí, uma das alunas me perguntou sobre se posso utilizar citações em redação. A resposta é pode. eu estava ministrando, aliás, eu estou, falta só mais uma aula de redação presencial lá no Pitágoras. E tem uma aluna lá, que é minha seguidora, 99% que ela está aí assistindo a esta aula, que ela assiste quase todas as aulas minhas, né? Muito inteligente, a aluna, ela foi, abordou um assunto lá sobre a questão de fazer citações em, 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 de obras literárias, se tem que falar sobre a fonte ou não. E eu disse para ela que não precisa, dentro de argumentação, texto argumentativo, você não precisa citar a fonte. Porque se eu for citar a fonte em todas as informações, seria uma, uma aberração em relação a isso. Porque, quase todas as informações que eu vou colocar dentro de uma argumentação, são informações que eu aprendi, informações advindas de alguma fonte. Se você hoje, por exemplo, sabe que eu não alfabetismo do Brasil a taxa de tantos por cento? Se você escrever isso, você não tem que falar que segundo os dados não sei das quantas. Por quê? Porque, senão, tudo que, ou quase tudo que você vai escrever, é segundo o livro não sei das quantas, segundo o dado não sei das quantas, segundo o IBGE, segundo o governo federal. É um tal de segundo, tanta coisa, que só da palavra segundo nem tupir as minhas linhas. Então, você não é obrigado a você citar a referência. E o que que acontece? só que quando você cita a referência, você mostra que você tem cacife ainda maior. Porque quando você cita a referência, você prova para a banca que além de você saber escrever, você também é uma pessoa que conhece sobre aquele assunto que adveio de uma fonte idônea e por aí vai. Belezinha? citações diretas e citações indiretas. Eu não sei se eu vou responder a sua, tirar a sua dúvida, responder a sua pergunta, tá? A aluna que perguntou isso aqui, não lembro mais o seu nome. Acho que é Maria José, não tenho certeza, você pode se manifestar aí, veja se a aluna vai manifestar o nome dela e ver essa pergunta. citações diretas, utilizar as mesmas palavras e colocar aspas antes e depois. Então, por exemplo, no livro Pedagogia do Oprimido, Paulo Freire reforça que a consciência crítica do aluno emerge da educação como uma prática de liberdade. Ou seja, esta expressão aqui, olha, é uma expressão que ela adveio adveio de um autor. Quando você vai citar o autor, se você vai usar todas as palavras do autor, é obrigatório você colocar esse texto todo entre aspas e você não pode errar absolutamente nada. Aí vem a pergunta, mas a fonte não está citada? Beleza, se você pode citar a fonte, isso é melhor para você. quando você cita, você mostra para a banca que você não só domina os dizeres de algum autor, mas que você também domina a própria obra. A expressão pedagogia do oprimido, ela está entre aspas, porque de acordo com a gramática, as obras literárias precisam ficar entre as aspas. Beleza? observe, há citações indiretas, não há necessidade de você colocar as aspas, por exemplo, no livro Pedagogia do Oprimido, que eu poderia ou não escrever esta informação, Paulo Freire, o meu texto poderia começar a partir daqui, olha, Paulo Freire, ah lá, citei autor, explica que a educação é entendida como uma prática libertadora é indispensável para que alunos interpretem de maneira crítica suas realidades sociais, ou seja, o que eu fiz? Eu peguei praticamente a mesma citação de um autor e coloquei de uma forma indireta, eu construí as minhas próprias palavras, fiz citação de um autor, coloco a fonte se eu quiser ou não, lembrando, é preferível colocar a não colocar, entendeu? Mas você não é obrigado a colocar fonte para tudo, senão você acaba se confundindo, porque senão serão muitas fontes que vão aparecer no seu texto e vai perder o objetivo da redação. Top, top, bacaninha! Bora lá passar para a nossa próxima questão. Esta aqui é uma questão bem bacana que uma aluna ela mandou para mim também da comunidade a aluna Cléria a aluna Cléria eu sei que o texto está pequeno, tá? O material está na live de vocês aí. Ela mandou esta questão e ela fez a seguinte pergunta, professor, eu não sei se este texto ele é se este texto ele é idôneo, e se este texto ele é idôneo minha pergunta é eu devo lê-lo ou não? Eu achei tão interessante a pergunta dela que eu falei não, eu vou analisar esta questão depois ela falou eu tive muita dificuldade para acertar esta questão professor o colega ela está presente? não não viu não? pois é ela vai ver a aula depois eu não sei se a banca é imã ou iban está joia mas antes a gente analisar a questão ela teve muita dificuldade para analisar esta questão e ela perguntou se é um texto idôneo porque no meu curso de técnicas em minhas aulas em minhas aulas de semana de concurseiro agora jornada eu falo muito sobre isso se você está um pouco meio confuso eu vou explicar isso para vocês no dia 26 por isso que é importante você você entrar nesse grupo do whatsapp pode mandar mais uma vez o Matheus para você participar da nossa jornada do concurseiro é muito importante mas eu vou dar uma pincelada sobre esse assunto agora para vocês de novo é o seguinte olha o texto idôneo normalmente eu não preciso ler o texto idôneo porque todo texto idôneo ou ele fala bem de alguém ou ele fala mal de alguém segundo o SUS vai falar bem de acordo com Paulo Freire vai falar bem segundo a Constituição Federal vai falar bem um determinado servidor público vai falar bem não sei tem que saber o que ele fez para eu dar um prêmio ou uma condenação para ele de acordo com com que a banca me perguntar então o texto idôneo em suma é isso bacana só que eu tenho que tomar um cuidado que eu não vou eu vou passar a questão para vocês vocês tentem acertar na análise eu explico para vocês o que vocês tem que prestar atenção em questão desse tipo ela teve muita dificuldade para acertar vamos lá após a leitura do texto que ocorre o olho percebe-se em seu título letra A duas sugestões de significado uma ligada a um antigo sonho do ser humano e outra relacionada a crítica desenvolvida ao longo do texto B de bola uma informação imprecisa porém importante para destacar a desvalorização do trabalhador na contemporaneidade na contemporaneidade em serviços braçais letra C a ideia de que o homem sonha até os dias atuais ter escravos que possam realizar aquelas tarefas cotidianas cuja execução não é prazerosa a letra D o adiantamento de um dos argumentos importantes desenvolvidos ao longo do texto em torno das condições sociais do homem de 200 anos atrás minha pergunta é quero ver se você vai conseguir acertar esta questão que aparentemente está difícil mas dá pra acertar beleza agora entendi se há um texto tem que ser tem que relacionar top Cléria olá Cléria como vão as coisas com você olha a sua resposta aí Cléria Albaniza boa noite Tony Anderson olá Tony Irma letra A Tony letra D Júlia letra A Larissa letra A Alba letra A chegando agora mas amanhã assista o começo top Ariel estou na dúvida entre A e D põe as duas no gabarito Marcio Souza A e D melhor né Carla letra A a letra A está ganhando se for letra A eu quero ver a galera vapando 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 aqui nesse chat top top galerinha filhão vem comigo olha duas sugestões de significado vamos pela técnica uma ligada a um antigo sonho de ser humano e outra relacionada a crítica desenvolvida ao longo do texto é possível é possível porque é possível primeiro que eu não li o texto não sei sobre o que o texto fala mas aqui não está falando mal de nada e você tem que ter esta linha de pensamento uma informação imprecisa ela não é imprecisa como que um texto como que um autor vai escrever uma informação imprecisa pela técnica que já piquei o pé na beia de bola c a ideia de que o homem sonha até os dias de hoje ter escravos que possam realizar aquelas tarefas sério existe um sonho até hoje na cabeça dos homens o objetivo é ter escravo não filhão isso é uma ideia ultrapassada um autor não poderia escrever um texto sobre isso eu não preciso ser dominador de qualquer área para saber um detalhe desse não a letra C está completamente fora a B está completamente fora D de dado o adiantamento de um dos argumentos importantes desenvolvidos ao longo do texto em torno das condições sociais do homem de 200 anos atrás então pela lógica nós estamos em dúvida entre A de amor e D de dado top top até agora está tudo beleza então agora até agora nós aplicamos técnica agora vamos precisar um pouco de que? de conhecimento vamos lá se eu pego aqui esta questão e agora eu vou responder a pergunta da Cléria a Cléria perguntou para mim assim professor é texto idônio? preciso ler? minha pergunta para você é a seguinte Cléria é texto idônio porque o homem sempre construiu máquinas então já entendi se vai falar sobre máquinas então é um texto voltado para uma linha dissertativa ou uma linha expositiva mas a exposição e a argumentação ela despenca em provas eu estou arrepiando eu já te falei eu já te falei que isso cai em provas de concursos públicos caiu na questão anterior e tornou a cair agora e ó o pessoal da área da educação do concurso da Secretaria de Educação de Minas Gerais que está fazendo curso comigo inclusive se desejar chama o suporte eu tenho 99% de certeza que vai cair uma questão sobre argumentação e exposição as bancas estão utilizando isso demais em provas de concursos públicos então a pergunta é é idôneo? é preciso ler? depende a banca te perguntou alguma coisa sobre a argumentação ou exposição? não precisa ler não pica o pé e marca mais abrangente ou a positiva a banca te perguntou alguma coisa sobre a exposição e sobre a argumentação? perguntou tem que saber se a exposição é uma argumentação porque olha aqui se eu pego aqui a questão se eu pego a letra nossa o que é isso aqui estou fazendo tudo bagunçado se eu pego a letra dedidado se eu pego a letra dedidado o que é isso se eu pego a dedidado o aditamento de um dos argumentos ó meu filho você não você não sabe ler não para ser argumento não pode ser exposição expositivo texto expositivo não tem nada a ver com texto argumentativo texto expositivo é um texto informativo texto argumentativo é um texto que vai se defender uma tese você tem que levar isso para sua prova eu estou falando que isso cai eu estou perdendo as minhas estriveiras eu não quero virar mostros evatórias argumento e como que eu faço para saber esse argumento tem que ler se tiver argumento não é D se não tiver argumento não é A vou ter que ler tudo não o homem sempre construiu máquinas e as máquinas 200 anos até a antiguidade informação máquina de escrever de gravar a ação de gelar informação só estou lendo o início do parágrafo aí está o sonho do homem que viveu há 200 anos informação o mesmo princípio alimenta hoje a indústria robótica informação as máquinas foram se tornando familiares e o homem o homem foi delegando informação em certo sentido o aumento das máquinas significou também informação mas o que mais marca o período TLC tecnologia da cultura é o aparecimento junto de todos os sistemas técnicos da informação não tem nenhum lugar que fale é momento é momento de você comprar cumpre uma máquina por favor porque a máquina vai ajudar seu filho dentro da escola é importante para a sociedade não está defendendo tese nesse negócio aqui então se não está defendendo tese não tem argumentação aqui logo a correta é o que? é vapa letra a de amor quem acertou vai dando vapa nesse chat calma professor estou entendendo clério clério estou brigando com você não filha estou brigando com você não ainda mais aluno da comunidade é porque eu fico emocionado mesmo é vapa caranei de aria vapa uhul larissa eu acertei na sorte urru marcio vapei 50% irmã top fábio cheguei agora e dei o de top top marcio vapei de boa é isso aí só observei obrigado agora leluia agora leluia agora leluia vapei vapei é isso aí filhão vamos passar aqui para a nossa última questão de hoje é é questão 5 da secretaria de estado de educação de minas gerais estado de minas gerais essa questão não é da banca FGV mas está no meu material da secretaria então eu aproveitei vou colocar uma questão para vocês aqui ainda dá tempo se você vai prestar o concurso da secretaria de educação de minas gerais nós temos a turma uma turma top top aí tá bom com todos os cursos comuns a todos os cargos né além disso nós temos aí a mentoria mentoria não as aulas de redação com correção de 3 redações por aluno já tivemos uma live já vamos para a segunda live agora vou marcar com a galera essa semana e só chamar no privado aí tá bom lembrando a galera é o seguinte eu estou o BMW lá de Uberlândia tá me fez uma proposta para eu ir lá no dia 20 que dia que é Matheus é sexta-feira e semana que vem sexta-feira e semana que vem tá e aí é o seguinte é bem possível que eu vá tá não está certo nós vamos tentar fechar acordar os detalhes agora entre sexta-feira agora e segunda-feira então se você é da região de Uberlândia e se você quiser me assistir lá participar de uma aula bem bacana é só você encontrar em contato com o BMW da cidade Uberlândia tem um telefone Matheus que eu vou passar para a galera aqui tá jóia beleza Uberlândia e região e também eu gostaria de dizer galera que no dia 21 de outubro eu vou disputar uma partida de xadrez com o mestre feed Gazel o Gazel é um dos melhores jogadores de Minas Gerais um doce respeitadíssimo no cenário de xadrez nós fizemos nós tivemos uma entrevista agora na quarta-feira foi muito bacana quarta-feira isso na paz da manhã se você não assistiu a live continua disponível para vocês e vai ser inclusive uma oportunidade que a empresa técnica para concursos ela está promovendo esse desafio entre mim e o Gazel quiser saber mais você vai ter que entrar lá e assistir a live porque não dá tempo de eu falar tudo aqui com vocês mas a empresa técnica para concursos vai trazer também o grande mestre sup que é o número 1 do Brasil e a Júlia Alboredo que é a número 1 feminina do Brasil eles estarão aqui em Belo Horizonte em Contagem lá no shopping Partagem no dia 21 e a minha partida será narrada ao 21 de outubro de outubro e a nossa partida será narrada ao vivo aqui em meu canal técnicas para concursos tá bom se você quiser o link pode pedir no privado que a galera passa para você o link para você se inscrever para o torneio ou o link para você assistir também a live que houve entre mim e o Gazel para conhecer tudo sobre o assunto beleza telefone ah tá o telefone do BMW está aí também na descrição no chat é só você entrar aí e já pode falar direto com ele aí tá bom é isso aí galerinha se você for assistir a aula lá em Uberlândia é prático como no país sério a cada início de ano os alunos receberem uma lista de material escolar para serem apresentados no primeiro dia de aula sem que se considere a possibilidade de sua aquisição pelas famílias em certa escola diante do fato que muitas famílias não providenciaram todo o material solicitado os professores afirmaram que sem ele era impossível trabalhar ao aceitar de imediato a impossibilidade de interferir nas desigualdades sociais presentes na escola o professor está fundamentalmente letra A defendendo seus direitos e os dos alunos além de boas condições de ensino e aprendizagem B cobrando do poder público sua responsabilidade em prover condições materiais de estudo a todos letra C eximindo-se de buscar alternativas pedagógicas emergenciais e reforçando a segregação educacional a letra D agindo de modo a despertar a consciência política dos alunos e da comunidade escolar ou a letra E atento a realidade social dos alunos que limita o alcance da escolarização beleza marca que eu vou dar o gabarito para tirar o som por favor Matheus vamos lá letra C faladome S A B S sabe acho que é C Maílza B de bola Maílza B de dado Simone C de casa infelizmente C Vera Lúcia C ai ai Lucy Gonçalves está tudo embaçado não dá para ler nada Bruno Oliveira C Sheila Monteiro C irmã C Manuel Like Monstro obrigado pelos corações corações estão subindo aí na live top top já passamos de 200 alunos hoje Edson está treinando xadrez para jogar com o professor só não pode virar monstro estou treinando sim viu Edson bastante viu depois você assiste lá a live lá você assistiu a minha live com o Gazel muito bacana viu ah está treinando já comigo ah beleza estou treinando com o professor ah que legal vai ser um prazer muito grande viu Edson é só chamar no privado nós vamos marcar um jeito tá bom é isso aí galerinha os corações estão subindo beleza bom filhão vamos lá então é prática comum a cada início de ano os alunos receberem uma lista de material escolar para serem apresentados no primeiro dia de aula beleza é idôneo sim tem que para a questão não tem que correr o olho todo texto fala mal fala bem de alguém aqui não diz respeito nada em relação a argumentação e exposição que é um dos tópicos que mais tem caído em provas de concursos públicos né sem que se considere a possibilidade de sua aquisição pelas famílias em certa escola olha lá situação hipotética olha lá quero saber o que aconteceu nessa escola já não é um texto idôneo mais o texto idôneo é aquele que fala bem ou mal de alguém 90% bem a falar sobre a constituição federal sobre as leis sobre os autores né a situação hipotética é uma história que vai te contar certa escola diante do fato que muitas famílias não providenciaram todo o material solicitado os professores afirmaram afirmaram não interpretaram não que sem ele sem o material era impossível trabalhar os professores são loucos para eu passar em um concurso público vocês são psicopatas como que é impossível trabalhar sem material se eu não tenho pincel eu escrevo com o dedo meu filho escrevo com o dedo se eu não tenho dedo eu escrevo com o nariz se eu não tenho nariz se eu não tenho nada de ponta eu imagino que eu estou escrevendo cotovelo com o dedo do pé é impossível trabalhar sem material então eu já entendi que esses professores eles são loucos é para passar em concurso público então se eu já entendi que eles são loucos então agora eu faço o que eu venho aqui nas alternativas o que que esses professores estão fazendo eles estão defendendo seus direitos alunos não eles são loucos professor louco não defende direitos de aluno cobrando poder público sua responsabilidade em prover condições materiais de estudatores até que poderia ser mas não eles são loucos eles estão falando que é impossível trabalhar eles estão eximindo-se de buscar alternativas pedagógicas emergenciais e reforçando o problema educacional a segregação educacional é vapa letra C de casa top top galerinha galerinha muito obrigado por tudo é isso aí tá muito satisfeito pela participação de todos se você deseja adquirir a nossa comunidade técnicas para concursos entre agora no grupo do whatsapp o Matheus vai enviar para vocês aí porque dia 26 27 28 deste mês nós teremos a jornada do concurseiro e abriremos a nossa comunidade técnicas para concursos com mega desconto lembrando que tem quase um ano que nós não abrimos turmas tá bom para a comunidade então esta aí é a sua chance temos uma grande lista de espera aí então não perca a sua oportunidade tá bom que agora é o momento de você ter técnica de gabarito português redação todos os cursos aí com desconto bacana muito bacana que eu vou apresentar para vocês no dia dessas aulas aí tá joia não se preocupe que o grupo do WhatsApp ele é silenciado então ninguém fica um bom dia boa tarde boa noite essas coisas assim mais uma vez se você deseja adquirir cursos avulsos conosco pode chamar também o suporte tá bom temos aí a disponibilidade para oferecer para vocês se você está na região de Uberlândia quiserem me assistir existe uma possibilidade de a empresa BMW me contratar para eu ir até lá agora neste 21 agora da semana que vem dia 22 semana que vem tá bom aí você pode entrar em contato com o André que é o diretor do BMW o telefone o Matheus vai enviar de novo aí no no WhatsApp aí na descrição que são para vocês tá bom é importante e dia 21 de outubro será uma grande partida de xadrez lá no Shopping Partage eu vou desafiar o campeão mineiro campeão mineiro duas vezes né com o método de xadrez que eu desenvolvi e a partida será ao vivo narrado ao vivo em meu canal eu vou ficando por aqui muito obrigado Rosineide obrigada obrigado Neide boa noite professor obrigado por tudo valeu Lúcia Muniz gratidão mestre valeu gente muito satisfeito pela presença de vocês obrigado mestre valeu Lúcia bons salves Maílza amo suas aulas estou aprendendo muito muito obrigado Rockefeller aula muito boa top Valdete vou convidar alguém que está estressado para assistir essas aulas vai ficar curado muito obrigado pelas palavras Bruno Oliveira Azevedo obrigado professor João muito top valeu Bruno Alba Moreira obrigado por assistir sua live é tudo de bom valeu Irma live nota 10 valeu Leonardo muito boa sua aula Rosine Letra C Pro valeu galeria beijão no coração de todos vocês tá bom um bom final de semana para todos vocês que amanhã já começa amanhã sextou né e qualquer coisa estamos à disposição precisando da gente estamos aí também à disposição belezinha um grande abraço Gertrudes é um grande abraço para você tá joia a mãe da Irma você mora aqui no meu coração tá bom eu ainda vou a sua casa falei com a Irma que eu vou lá vou lá te conhecer tá bom dar um abraço em você e vou almoçar com você ou vou jantar com você o Irma marca aí tá joia a Irma é uma grande amiga minha né Irma então muito obrigado um grande abraço para a mãe da Irma um abraço para todos vocês também beleza em breve estaremos aqui mais uma vez e os corações continuam subindo obrigado por tudo galera beijão para todos aí valeu tchau tchau beijão tchau tchau